Mais uma pessoa quer dizer alô. É o Whatsapp. Whatsapp. Shalom Adonai, aqui quem fala é Edivan, de Goianás, de São Paulo. E eu queria te fazer uma pergunta sobre Paráclitos. Paráclitos é o nome do Espírito Santo, pastor? Eu agradeço, eu queria que o pastor falasse um pouco a respeito sobre isso. Paráclitos é o nome do Espírito Santo. Legal. Um abraço. Outro abraço. Vamos lá. Paráclitos. Paráclitos é um adjetivo. Vem de duas palavras gregas. Primeiro, uma preposição. No grego, inclusive no meu curso de língua grega, os alunos aprendem tudo isso. Inclusive sobre essa palavra especificamente. Pará é uma preposição ao lado de. Tem várias preposições. Prós. En. Ek. Eis. São todas preposições gregas que te dão um entendimento muito claro do que está sendo dito. Então, Paráclitos é uma palavra composta. E é um adjetivo. Agora, adjetivos podem ser, inclusive, adjetivo atributivo e adjetivo predicativo. Isso vocês aprendem lá no meu curso de grego. Qual a diferença? O adjetivo, ele pode ser adjetivo substantivado. Por exemplo, por exemplo, Jesus Cristo. Cristo é o quê? É adjetivo. Jesus ou Cristo. João Batista. Não é batista. Não é sobrenome. O batizador. Então, Paráclitos é traduzido. Acho que na NVI é traduzido por conselheiro. Na corrigida é traduzido por consolador. Porém, não se pode cometer anacronismo. Quando você fala de consolador, hoje dá a impressão de alguém que chora. Uma pessoa que consola quem está chorando. E, na verdade, o significado para a época é de alguém que está ao lado, em qualquer tempo, na diversidade, para orientar. Era algo que era usado, inclusive, para advogado. Não é alguém chamado para estar ao lado. Mas é um adjetivo. Agora, existem adjetivos substantivados e existem substantivos adjetivados, como é o caso de João 1, que diz ali, enarheno rologos, em grego. Caí rologos en prostonteon, caí zeos en rologos. Quer dizer, qual é a qualidade da palavra? É ser Deus. Mas Deus é um substantivo. Mas, no caso, ele se torna um adjetivo. Então, fica adjetivo substantivado. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Ó, deixa eu falar para vocês assim.